Música Criada há 100 anos, a Federação dos Pescadores de Santa Catarina coordena, representa e defende os direitos e interesses de 38 colônias de pescadores. Elas estão distribuídas principalmente pelo litoral do estado, desde Passo de Torres, no sul, até Itapuá, no norte catarinense. No total, a entidade reúne mais de 42 mil pescadores e 21 mil embarcações, que atuam na pesca de camarão, corvina, tainha e anchova, entre outros pescados. Para comemorar o centenário de criação da Federação, a Assembleia Legislativa realizou um ato parlamentar solene. O presidente da FEPESC destacou a importância da entidade. Nós começamos a nossa caminhada sendo um sentinela da Marinha. Nosso estatuto, nossa fundação foi feita pela Marinha. Depois a gente foi seguido para o Ministério da Agricultura. Hoje nós estamos caminhando com as nossas próprias pernas. Depois da Constituição, do artigo 8º da Constituição, que deu liberdade para nós fazer nossos estatutos, que os pescadores elegem os seus representantes. E aí nós estamos aqui, a todo esse tempo, atendendo e representando os pescadores artesanal e as colônias de pescadores de Santa Catarina. O dirigente também falou sobre as principais lutas da Federação dos Pescadores de Santa Catarina. O Segundo Defesa foi uma luta da Federação dos Pescadores de Santa Catarina, das colônias de pescadores. Hoje a nossa luta é para diversas licenças pontuais, como a licença do camarão Sete Barba, a licença da pesca da tainha anilhada, aumento da cota e também a burocracia, tirar as carteiras de pescadores que estão com um problema, um grande problema para ser liberado. Essas carteiras estão sendo complicadas porque nós estamos treinando o pessoal das colônias para poder fazer as carteiras para os pescadores. Durante o ato parlamentar, foram homenageados representantes das colônias de pescadores que fazem parte da Federação. A proponente da solenidade foi a deputada Paulinha. A Federação, agora que completa 100 anos, não podia deixar de receber uma homenagem do Parlamento catarinense, por tudo que tem entregado para os pescadores, para as pescadoras, que é uma comunidade muito invisível ainda para o setor público. A gente tem poucas políticas públicas voltadas a proteger a pesca como um todo.